Música Bem vindos para mais um videocast da Super Varejo E agora eu vou entrevistar a Valéria Rodrigues Ela é CEO da Shopping Experience Tudo bem Valéria? Tudo bom, obrigada pelo convite Prazer é meu, viu? Te receber aqui no nosso videocast Eu queria que você contasse pra gente qual é o trabalho da Shopper Boa Bom, a Shopper é uma empresa de pesquisa de mercado Hoje a Shopper vai fazer 15 anos no próximo ano Então nós já temos aí uma experiência bastante grande Em estudos para o varejo e para a indústria Então a maior parte dos nossos estudos Acaba sendo concentrada mesmo no conhecimento do entendimento Do consumidor e do comportamento de compra Então por isso que a gente atende tanto o varejo quanto a indústria Por que é importante, Valéria, hoje, nos dias de hoje, né? Tanto para a indústria quanto para o supermercado Entender o consumidor, né? É no momento da compra Por que é relevante esse conhecimento? Perfeito Bom, hoje a gente sabe que muitas das decisões de compra Elas são feitas no ponto de venda E muitas vezes você precisa entender o que o seu consumidor quer Para poder atender as demandas desse consumidor Como é que a gente... Tem duas formas, né? De se fazer pesquisa Uma é pesquisar aquilo que o varejo tem dentro de casa Em termos de informação Então informação de ticket, informação de hábitos de compra Baseado naquela compra que é registrada ali no caixa Isso é uma forma de entendimento do consumidor E a outra forma são as pesquisas Quando a gente vai no varejo e entrevista as pessoas Para ter o entendimento aí de diversas áreas aí de conhecimento Que eu posso trazer, né? De insights em relação ao comportamento de compra e de consumo Para que tanto as indústrias quanto os varejistas Façam as suas adaptações em produto Em layout de loja, em atendimento E aí a pesquisa pode ir por vários cenários Vocês costumam... Vocês têm clientes em quais setores? É mais indústria, mais varejo ou divide ali? Ou está meio dividido? Olha, hoje nós temos clientes em todos os setores Desde telecom, financeiro Mas uma base muito forte de clientes no varejo e na indústria E por que esses dois segmentos se completam? Porque o varejo atua de uma forma tentando entender comportamento de compra E a indústria atua fortemente nos testes de produto Para que também cheguem produtos adequados à demanda dos consumidores E vamos falar um pouquinho do mercado digital, né? Do consumidor online Eu sei que a gente fez uma pesquisa em parceria com vocês A Super Varejo Revista, né? Eu queria que a gente falasse um pouco desse consumo digital Ele veio com a pandemia Todo mundo tem certeza, eu também tenho Que isso vai permanecer Ninguém vai deixar de comprar online, né? Como é que vocês vêm esse mercado online? E vocês também fazem pesquisas nesse campo, né? Fazemos sim Bom, perfeito, Dani Essa pesquisa que a gente faz para a APA já há quatro anos Nós começamos medindo o comportamento de compra online Quando ele era representando ali 16% das compras das pessoas, né? Então isso foi antes da pandemia Hoje está quanto? Hoje 67% das pessoas já fazem suas compras no meio digital Em supermercado, né? Fora outros varejos que as pessoas já se habituaram também a fazer compras O varejo de supermercado, ele tinha algumas restrições para compra online Muito mais focadas na questão de escolha de produtos Então as pessoas tinham restrições para comprar FLV, por exemplo, né? Frutas, legumes e verduras Porque as pessoas gostam de ir ao supermercado e escolher as suas frutas, legumes e verduras Era muito mais fácil as pessoas comprarem produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal Então isso, aqueles 16% lá de antes de 2020, compravam basicamente isso Produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza Com a pandemia, não só aumentou o número de consumidores comprando online Mas como também aumentou a cesta de compra online Porque as pessoas se viram obrigadas a experimentar a compra de outras categorias E aí a gente teve o aumento, tanto das frutas, legumes e verduras Todos os perecíveis, pães, açougue Houve esse aumento por uma imposição, né? Daquele momento da pandemia E que acabou virando um hábito Hoje mais de 40% das pessoas diz que pretende continuar fazendo as suas compras online Independente de ter aí a possibilidade hoje, né? Num cenário bem diferente de ir até a loja física Nessa pesquisa, né? Voltado para o consumidor digital O que vocês perceberam de muita diferença? Assim que você fala, nossa, olha como isso mudou Quais cestas, né? Realmente agora fazem parte que antes não faziam O que você pode destacar que realmente mudou? Houve uma quebra de paradigmas, assim É, aí eu vou citar três categorias muito importantes Que aumentaram a compra online E eu acho que não é só o consumidor fazendo, querendo fazer a compra Mas é também um momento em que o varejo se adaptou a essa necessidade do consumidor Tem categorias como artigos para pet, utilidades domésticas e pratos congelados Que são categorias que a gente percebe que aumentaram muito a compra online em supermercados Especificamente em supermercados Tanto por conta da demanda da compra online Mas também porque a gente percebe que as redes supermercadistas Se apropriaram também dessas categorias E começaram a desenvolver sortimento adequado para atender a demanda do consumidor Então, mais uma vez, né? O varejo atento a essas demandas E adequando o seu e-commerce para atender diferentes categorias E assim, Valéria, o que você vê no consumo digital? Enquanto alguém que realmente traz dados, né? O que você analisa? Vocês acreditam que isso vai... Ainda vai crescer o número de categorias na cesta do consumidor? Você vê oportunidades para outros produtos que ainda não aparecem Mas que podem fazer parte E como é que o supermercado pode se preparar Para poder atender, né? Essa demanda aí É, a tendência é de crescimento, né? E também é importante entender do ponto de vista do varejista O quanto o varejista correu atrás Para fazer uma jornada mais... Que a gente fala, né? Uma jornada sem dores Aí para esse consumidor online Então, o que a gente vê não só da possibilidade do varejo E do supermercadista Introduzir novas categorias Como essas que eu já exemplifiquei, né? Então, sair do alimentar Ir além do alimentar, né? Ele tem essa possibilidade Até porque os marketplaces já estão atuando nesse sentido De trazer outras categorias Mas também a preocupação do varejo Em se preocupar com a jornada do cliente Desde o momento em que ele acessa o aplicativo O site Entender essa navegabilidade Como ajudar esse consumidor A achar as categorias de uma forma fácil, rápida Fazer com que todo o processo de pagamento Seja seguro Seja dentro do aplicativo Ou dentro do site Até a entrega do produto, né? Então, hoje o que a gente vê É uma preocupação muito grande do varejo Em fazer todo esse processo Fluir de uma forma Não só inteligente, né? No sentido de botar inteligência por trás disso Mas bastante eficiência E tem uma tendência também, Dani Que é a questão do O digital Mas com algum suporte humano Que é quando você tem um problema com a sua compra Você quer saber sobre a entrega do seu produto Que eventualmente ficou atrasado E que você consegue ter um canal de acesso Onde entra um humano E que te traz esse conforto, né? De saber que seu produto vai chegar De te posicionar Então, toda essa jornada Está sendo muito bem pensada pelo varejo E aí, a chance, né? Das pessoas ficarem mais confiantes E começarem a comprar cada vez mais No e-commerce É cada vez maior Nas pesquisas que vocês já fizeram Quando a gente volta para o atendimento O caso da loja física, né? Vocês conseguem detectar realmente também O que mudou, por exemplo Na hora de passar no caixa O que vocês vêm notando Observando Em relação à loja física ainda Com, às vezes, a comunicação com o digital Como é que está essa questão aí? Na prática Na prática, né? Na prática É assim A gente ouvia alguns anos atrás Com a possibilidade do crescimento do e-commerce Se a loja física ia morrer E aí, isso deixou de ser uma questão Porque todo mundo já entendeu que não Que não vai morrer Mas que ela tem um outro papel Ela tem um papel muito ampliado Em relação ao significado do consumidor Querer ir até a loja física Então, é como se a loja física Estivesse se transformando mesmo Num ponto de experiência Onde o atendimento Que você me perguntou É um dos diferenciais do ponto físico Então, é quando você chega E você tem um colaborador Que te cumprimenta É quando você tem um colaborador Que te oferece uma cestinha É quando um colaborador te aborda No corredor e te pergunta Se você precisa de alguma ajuda Para achar algum produto Então, quando as pessoas vão Para um formato como o supermercado De autoatendimento Ou um atacado de autoatendimento Elas não vão esperando Um atendimento de uma pessoa Que fique ali, né? Coordenando a compra dela Não é isso É muito mais na postura Desse colaborador Do que na presença ali Desse colaborador o tempo todo Ele não vai exigir isso Mas são pequenos detalhes No atendimento que fazem a diferença O caixa é um ponto de contato Muito especial no varejo Porque é o momento em que você quer Terminar rápido Aquela sua missão de compra E você precisa se relacionar Com aquela pessoa Que está fazendo esse atendimento no caixa E quando você faz isso Você tem um ponto de contato importante Do ponto de vista do varejista Para que realmente finalize aquela compra Daquele consumidor com encantamento É por isso que Quando a gente vê os indicadores de satisfação Dos estudos que a gente faz no varejo Muito da satisfação e da insatisfação Está localizado no atendimento do caixa E aí é importante que as empresas Também monitorem isso, né? Porque isso é um fator que gera fidelização Ou pode gerar uma rejeição à sua marca É isso que eu ia comentar Porque a gente sabe que o perfil do consumidor Os mais velhos Outras gerações Eu acho que eles gostam O caixa realmente é esse ponto, né? Onde ele vai conversar, né? Só que você tem uma pessoa jovem, né? As gerações aí O pessoal quer entrar no supermercado Quando ele vai ao supermercado Ele quer comprar E ele não quer nem passar no caixa Sim Então geralmente tem o self-checkout, né? Você percebe que cresceu A desa do self-checkout Ele quer entrar e não quer falar com ninguém, entendeu? Bom Não, a gente fez o levantamento do self-checkout Também esse ano para a APAS, né? E a gente viu que tem dados bem interessantes Sobre o self-checkout Então as pessoas que usam o self-checkout Tem essa necessidade dessa rapidez Dessa agilidade E tem ali quase 30%, quase um terço das pessoas Que optam pelo self-checkout Que falam para a gente Eu prefiro o self-checkout Porque eu não quero falar com ninguém São pessoas que realmente não estão ali Para bater palco Por outro lado Tem ali 20, quase 30% de pessoas Que não usam o self-checkout Tem uma barreira em relação à tecnologia Que o varejo também está se adaptando E está tentando trazer isso, né? De uma forma mais fluida Mas tem também o fato de querer conversar Com alguém nessa jornada de compra E aí eu acho que tem espaço para tudo, né? Tem espaço para colocar tecnologia no varejo Para transformar os processos mais rápidos Mais dinâmicos E tem espaço também no ponto físico Para que você tenha essa conexão mesmo Do colaborador com o consumidor Valéria, obrigada, viu? Pela sua entrevista Quer destacar algum ponto? Algum trabalho? O que vocês têm de perspectiva A Shopper esse ano? Vocês vão entrar em algum cenário Em algum setor diferente? Ou em relação ao varejo? Qual a expectativa? Ah, boa Bom, só deixar aqui Ressaltando essa importância De conhecer o comportamento do consumidor O comportamento do Shopper É muito importante que indústria E que varejo se unam, né? Nessa descoberta aí de insights Para que possam ter Através das pesquisas Ter acesso a esses insights Que vão sempre melhorar, né? A jornada de compra do consumidor A jornada de uso do consumidor E consequentemente trazer Mais resultado Tanto para a indústria Quanto para o varejo Tá certo, Valéria Obrigada, viu? Obrigada E até a próxima Obrigada Obrigada Obrigada